Fala aí galera, beleza? Sou o Jackman, mais um vídeo aqui novamente com The Long Dark e é o seguinte Caraca cara, não salvou um monte de coisa cara Ah esse jogo tá de sacanagem com a minha cara Cara, episódio passado a gente fez umas coisas a mais A gente basicamente voltou pra nossa casa e fez uma botina Que é a que a gente queria fazer, mas eu vou fazer isso daqui a pouco Eu fui online e eu vi onde fica a chave, eu nunca teria achado sem ver online Então eu acho, deixa eu ver, tenho a impressão que é essa casa aqui Ahn, não, não é não, acho que é essa aqui Então vamos nessa aqui, aí boa Eu nunca teria achado essa chave, acho que eu já fui nessa casa Só que, é, já fui, ou não? Caraca, eu não vi Ah, vasculhado, caraca, já vi, ele coloca como um novo local descoberto Ahn, esse jogo também tá de sacanagem Cara, esse jogo aqui, ele... a proposta dele é legal, mas ele é um saco pra ser bem sincero Ahn, cara, eu já vi isso aqui, já vi essa casa Aí a gente vem aqui assim, ahn, vasculhado, blá blá blá, a chave, legal Ahn, pronto, bacana Pra gente conseguir pegar ali a chave, deixa eu ver se tem mais alguma coisa Acho que não, porque eu já vi essa casa Só que o jogo nega isso, né Cara, esse é um daqueles jogos que eu tô pensando seriamente em desistir de jogar e fazer série Porque, cara, tá... tá complicado, ele... sei lá É o que eu falei, a ideia dele é muito legal Achei ele um jogo interessante Mas... caraca, mano Vamo... caraca, cara Ok Rolou não Vamo... qualquer coisa a gente bate nos bichos Cara, eu tô a fim de bater em você também Vamo... revidar... aí, etário Boa A gente tomou uma laceração pra nada, mas... tô de saco cheio desses lobos aqui enchendo meu saco Tem que mostrar quem é queimando essa porra Beleza Então vamo... vamo entrar aqui na casa E... vamo aproveitar e fazer o que a gente fez o dia passado, né Que é a butina e tudo mais E vamo... é... resolver a nossa laceração aqui que a gente tomou Ahn... ahn... a gente não tomou laceração? Huhn... caraca, é sério isso? Não, 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 não Caraca, acho que não... não tomou mesmo Ok É... vamo cozinhar essa carne aqui que é o que a gente fez e tudo mais Aí daqui a pouco a gente conversa com a mãe cinzenta Ae... boa Ok... deixa eu ver aqui Ahn... beleza Vamo pegar os coturnos e vamos largar as coisas que a gente largou Então... é... deixa eu ver É... deixa eu ver... cara Por peso Legal Então por peso a gente tem que largar primeiro esse aqui Ae a gente larga esse aqui Ahn... pedra não Ahn... pedra não Essas sucatas aqui Tem como largar tudo? Não... Cara, essa lenha de seda é meio pesada, mas... sei lá, né Não tem problema Não tem problema Vamo... procurar onde tá a sucata aqui Que a sucata ela vai pra outro lugar Porque já não tem mais peso Ahn... o que que é essa treca que a gente tá usando, né Beleza... é... só deixa eu mudar aqui assim de novo Ok... ahn... beleza Acho que tá tudo certo aqui Vamo ver... comida Acho que não precisa, né Não precisa por enquanto Beleza É... então Vamo fazer o seguinte Vamo... consertar aqui A nossa... butina Bele... acho que eu só vou consertar ela uma vez Vou deixar com 80% Que aí qualquer coisa depois Ah... foi... hã? Não, tá 80, é isso Que aí qualquer coisa depois a gente... É gente... deixa eu ver aqui só, rapidão Ah, dá dois coro seco isso aqui, interessante É... qualquer coisa depois a gente arruma ela Que eu acho que eu tenho coro seco aqui Só deixa eu procurar Não sei como que seria a imagenzinha dele Ahn... seria mais interessante Eu... cara, isso aqui eu pego de onde, véi? Eu não lembro de onde pega a tatadura Deixa eu ver aqui, coro seco Tô procurando coro seco também pra ver quantos que eu tenho, galera É... caraca É aqui? Ah, eu tenho mais dois ainda Então é de boa Cara, a tatadura é um negócio que eu não lembro de onde tiramos Será que é... nossa, isso aqui tá... tá ruim hein, mano Vamo... vamo consertar Tá bem, bem ruim mesmo Já tá ficando a noite, a gente aproveita e dorme já Beleza Beleza É... Cara... Só deixa eu ver aqui rapidão Beleza, calça a gente precisa de mais calça, né? É... o que que eu queria ver? Eu não lembro do que eu queria ver Ahn... Não, beleza Deixa eu deixar aqui umas comidinhas aqui Deixa eu aproveitar e tomar isso aqui Pra dar uma melhorada aqui, né? Ahn... o que mais? Tá com porcentagem baixa? Não tanto, então não precisa no momento Mas... cara, vamo conversar aqui com ela Só deixa eu ver se é isso mesmo Ahn... tem que pegar o conteúdo do cofre de aluguel Tá... É... Cara, vamo... fazer um café Deixa eu só ver aqui se eu não tenho café Tá, não tenho Cara, que engraçado, esse café parece que ele tomou Mas... sei lá Ahn... cara, se eu fizer sopa de tomate Será que ficar quente dá os benefícios do café também? Vou... Eu vou ver isso daí É... mas eu também vou fazer um café E... vamo ver o que que dá aqui Aí a gente já pega o... O... conteúdo dela Que eu acho que é na... na parte lá dos correios Que não tá tão longe assim Nossa, nossa vida tá baixa, né? Agora que eu notei A nossa vida é separada das outras coisas Eu tinha esquecido disso Ahn... vamos comer aqui Beleza... Ah, tem... ah não, esse aqui é aquele outro Ah, benefícios esquentando Esquentando, é isso mesmo Ahn... vamos tomar esse café aqui também A gente já fica... mega quente Legal, a gente tomou... dois esquentando Mas o cansaço reduzido é o do café É... eu sei que os dois esquentando não somam Ou pelo menos eu acho que não somam Mas... não tem problema Ahn... cara, vamo ver aqui onde que é o... Parte dos correios Aqui Beleza, vamo correndo aqui Cara, se o lobo vier me encher o saco Não vai se ferrar, né? Ae, boa Conseguimos fugir dele Legal Depois a gente foge pelos fundos Que acho que tem... não tem Quarta dos fundos? Não, não tem Por um acaso não tem Então, eu acho que seria aqui Hã... só falta no C Ixi... Aparentemente... não é Cara, eu jurava que ia ser alguma coisa aqui do correio Só que não é Drugas... Que Drugas, mano Caraca, agora aí... aí complicou Que agora eu não sei também onde que é Ai cara, esse nesse jogo é um saco Tipo, no começo é legal e tudo mais Mas aí depois que você tem que... Depois que você tem que... Pegar e... Caraca, mano Agora ferrou, hein Ixi... Depois que você tem que ficar procurando as coisas Aí é um saco mesmo Ahn... deixa eu tomar isso aqui Antisséptico... Caraca, mano Vamos aplicar essas paradas aqui Ahn... Cara, acho que antisséptico é isso aqui Beleza Ixi... Ahn... tá dura Caraca, cara Ok É... Deixa eu só entrar aqui Tá de saco cheio desses lobos, galera Sinceramente Tá de saco cheio desse jogo Ai, caramba Publicado, né É... deixa eu ver aqui Ahn... torneuzelo mordido Tá, nossa pílula Deixa eu ver se a gente tem Pera, a gente tem esses... Ah, tem aqui, analgésico Beleza Tomamos, legal É... deixa eu ver aqui Tá, tamo de boa Agora eu não lembro como se faz a porcaria da atadura É... Ah, é pano a gente coisa, né? Legal Lembrei, que bom Então vamos tirar aqui Ótimo Legal Vamos sair Caraca, cara Ahn... Cara, deixa eu ver onde que tá o fósforo Que eu não lembro como que usa o fósforo normalmente Caraca, mano A gente tá... Ah, é que a gente... Tá rasgadaço, né? O bichinho ferro com a gente Só que agora eu não tenho mais muita coisa pra consertar, né? Eu posso consertar... Ixi, material insuficiente Caraca, cara Vou poder consertar só mais um depois desse Ahn... deixa eu tirar aqui pra lutar Legal Ai, que droga, galera Não vale a pena se eu lutar contra os lobos assim Lobinhos são maus Bem maus Ele só vai poder fazer esse mais um pelo que eu vi ali Talvez mais dois, mas eu acho que não Ahn... que droga Vixe, isso aqui também tá ferrado, né? Deixa eu ver... A gente não tá usando isso? Hã... Que estranho Vou coletar isso aqui Beleza A gente aproveita e conserta as nossas coisas Hum... Cara, acho que eu vou consertar isso aqui Ixi, não dá pra consertar no escuro Ahn... tá Então... Vamos ver aqui onde fica o nosso fósforo Cadê a caixa de fósforo? Ah, eu tenho mais esse aqui, beleza É... Fósforo, fósforo... Cadê você? Eu não sei onde fica o fósforo Eu não sei onde fica nada, cara Que par Aí... boa Então, dá pra consertar assim? Deixa eu ver aqui rapidão, galera É... Conserta Ai, droga Ele conserta, mas... Ele tem que acender outro fósforo Ele não acende Ele é tão inteligente assim, mas tudo bem Ahn... Cara, vamos pegar isso aqui A gente destrói depois Pra pegar... Pano Tá, tem umas caixas aqui Caixas e mais caixas Vou acender mais um Não? Não mais um? Ok... Caraca, mano Caramba Estranho Ah, mentira que eu peguei isso aqui Ai... Ai, que droga, cara Droga Droga Não queria ter pego Isso aqui... Eu tenho poucos, né? Isso aqui afasta os lobinhos Sacanagem Ai, também fui muito burro, né? Ahn... Cara, e acho que no final não vai ser aqui não, galera Tô vendo que não vai ser aqui Sacanagem Ahn... Cara, a gente não tem a senha desse... Ahn... Vamos ver... Opa... Era, hein? Ou não Hum... Droga Aí, era esse aqui Sete Ah tá... Ótimo Vamos vasculhar aqui Beleza Tá... É isso aqui que a gente... Queria? Deixa eu ver Hum... Cara, eu acho que era esse, não era? Sei lá Que estranho Não sei se era esse Sei lá, cara Sei lá Vamos... Voltar Aproveitar que a gente tá com... Essa luz aqui Aí a gente consegue voltar ali pra casa da mãe cinzenta E eu vejo se era isso daí mesmo Ah cara, não, sai Na moral Nem vem Ahn... Eu tô... Eu acho que eu tô indo pro lado errado É, eu tô indo pro lado errado Que burro Cara, eu vou tomar agora Ou não Bom que eu vejo que eu tava indo pro lado errado pelo menos, né? Vamos, filho Só anda Vai Só anda, filho Ae Boa Parabéns Conseguiu Não... Não matar os lobos, né? Cara, vamos conversar com ela Pra ver se é isso mesmo Ahn... História? Não Caraca, cara Ahn... Que droga, cara Cara, acho que não era essa chave, não Então... Deixa eu ver É... Pelo jeito não era não, galera Pelo jeito não era Tá, eu vou fazer o seguinte Eu vou... Deixa eu ver aqui Que a gente tem... Cara, a gente tem que comer Mas eu vou dormir Vou dormir aqui Por... 7 horas Porque... Eu vou fazer o seguinte, então Eu... Eu vou ter que ver online de novo, né? Porque... Tá... Tá tenso aqui Eu não... Eu não sei, cara Onde que é que tem que ir Mas... Cara, deixa eu ver aqui O que a gente tem que fazer Tem que... Só tomar alguma coisa Vou aproveitar e vou tomar... Ah... Não... Não... Vamos fazer esse aqui, não Vamos fazer esse aqui, primeira Opa, ração não, né? É... Eu quero refri Beleza Toma um refrizinho ali, beleza Vamos... Não... Eu achei que eu tinha deletado alguma coisa Tomei mais 3 horinhas Aí a gente toma alguma coisa Aproveita e faz um café Qualquer coisa Pra sair depois no próximo vídeo Porque, cara Eu... Eu particularmente Não vou descobrir onde que é Que tem a parada, né? Então... Eu não vou nem procurar, na real Vamos ver aqui Ah... Cara, deixa eu ver Refri Vamos tomar um refrizinho aqui Beleza Opa, isso aqui é ração também Ah, meu Deus Vamos... Vamos fazer um café Fazer um café Fazer um café Que eu sei que... Que o café... É... É líquido Beleza Deixa eu ver aqui Cafezitos Legal É... Deixa eu ver quantos jogos que a gente tem Tá Dá pra fazer uns cafés ainda Tomar mais... Mais um, eu acho Não sei Não sei Não sei se eu deveria tomar mais um Sei lá Não sei se vale a pena Ele dá... Razoável de... De bebida Só que gasta muita água, hein? Caraca, mano É tipo 300ml Hum... Cara, vamos fazer uma sopinha de tomate Que a sopa de tomate Eu sei que ela dá... Líquido e dá... Também um negócio pra fome E a gente tá meio que os dois iguais agora, né? Vamos ver, né? Que que... Que que a gente ganha aqui? Mas é o seguinte, galera Se vocês curtiram o vídeo Eu sei que... Foi meio que... Um fail Mas se vocês curtiram Pô, dêem like Dêem favoritos Também podem comentar aí Alguma coisa Se vocês quiserem E claro Se vocês tiverem interesse aí Na série Tiverem curtindo Vocês podem se inscrever Pra... No caso Não perder Nenhuma atualização Que eu tiver De postagem Tudo mais O YouTube mesmo Ele manda uma notificação Pra vocês Só vou terminar aqui Fervendo a água Pra purificar ela Mas... Acho que era basicamente Isso que eu tinha pra mostrar Pelo jeito No próximo vídeo Eu vou ter que ver Onde é que tem A paradinha da... Da Grey Mother Mas... Era basicamente isso Então, pô Espero que vocês tenham curtido Galera Só vou ver o meu peso aqui Ah, tá muito de boa, galera Então era basicamente isso E pô Vejo vocês no próximo vídeo É isso aí Valeu Falou